Fala galera, falando aqui o Lucas Carvalho, satisfação enorme estar gravando esse vídeo. Primeiro vídeo do meu canal no YouTube, realmente muito feliz, tirando do papel um projeto pessoal. Eu escolhi esse dia, o dia 1º de setembro, por ser o dia do Educador Físico, um dia muito especial para mim, a profissão que eu escolhi, desde 2013 atuando nessa área. E para iniciar esse primeiro vídeo, eu queria fazer uma breve apresentação pessoal minha. Eu tenho 31 anos, sou brasileiro, natural de Uruguaiana, no interior do Rio Grande do Sul. Hoje, moro em Munique, na Alemanha, trabalho no Centro de Treinamento Funcional No Performance. Como vocês podem ver aqui atrás de mim, estou gravando esse vídeo aqui no CT, na Academia. Falando um pouco sobre o conteúdo do canal, qual é a ideia? Eu recebo muitas mensagens no Instagram, dúvidas, até mesmo pedidos de consultoria ou dicas. Então, por ouvir vocês nas redes sociais, eu criei uma coragem maior ainda para criar esse canal. Para interagir mesmo, para mostrar para vocês um pouco da minha paixão com a minha profissão. O meu entusiasmo de dividir conteúdo, de trocar ideia, por que não? Vamos tratar também de treinamento funcional, que é o que a gente faz aqui. Trazer um pouco a realidade aqui na Alemanha. O nosso trabalho com atletas de alto nível. Como alguns sabem, eu sou corredor amador. Gosto muito de corrida de rua. Vou trazer um pouco dos meus treinos também, da minha preparação, do meu histórico de provas. Também do meu treinamento, seja ele funcional ou de corrida de rua. A ideia é trazer pessoas também de outros meios, de outros nichos de trabalho, para que possam dividir a experiência também. Espero que eu tenha muitas e muitas interações nas redes sociais, para que eu possa aprimorar esse conteúdo. Vou estar realizando esse projeto juntamente com o meu irmão, Rodrigo. Onde ele vai ser o meu editor, o meu produtor também. Vai sofrer um pouco. Então é uma realização pessoal e ao mesmo tempo um projeto familiar. que me deixa muito, muito contente. Espero de verdade que vocês gostem. O conteúdo vai ser preparado com carinho, com muito amor. Mostrando um pouco da minha paixão pelo meu trabalho. Apenas me forçando então. Me sigam nas redes sociais. No Instagram, lc.no Compartilhem esse primeiro vídeo. Deixem um like. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal. E fiquem ligados que em breve teríamos conteúdo por aqui. Um abração e até a próxima. Tchau, tchau.